Ela personificou o atleta soviético ideal, numa época em que o socialismo de estado autoritário dominava naquela região do globo. Entre 1956 e 1964, ganhou 18 medalhas em Jogos Olímpicos, um recorde que permaneceu durante 48 anos. Larisa Semyonovna Diri nasceu a 27 de dezembro de 1934 em Kherson, Ucrânia, quando o país era parte da ex-URSS. De origem de humildes, os seus talentos foram reconhecidos precocemente e cultivados com a ajuda do financiamento estatal para os desportes. Quando começou a ganhar, Larisa desvalorizou a importância das suas realizações individuais, salientando o orgulho que sentia em representar o seu país. Contudo, mais tarde, ela viria a expressar a sua desilusão sobre a forma como a propaganda política manchou a sua carreira. Em 1945, quando a Segunda Guerra Mundial terminou, Larisa tinha perdido ambos os pais. Então, com 11 anos, começou a ter aulas de ballet. Nessa altura, o treino de ballet incluía, ocasionalmente, exercícios de ginástica com arcos e bolas e Larisa provou ser tão talentosa que os seus professores a direcionaram para esse desporto. Com 16 anos, Larisa tinha vencido o campeonato nacional de ginástica das escolas. Em 1954, participou nos campeonatos do mundo de ginástica em Roma, terminando na 14ª posição. Frequentou cursos na Faculdade de Treino Físico de Kiev, onde conheceu o seu primeiro marido, Ivan Latinin, e começou a competir como Larisa Latinin. Representou a ex-ORSS pela primeira vez em Jogos Olímpicos, em 1956, em Melbourne, Austrália, onde os atletas soviéticos eram um elemento relativamente novo, tendo participado apenas desde os Jogos Olímpicos de 1952, após uma ausência de 40 anos. Esta competição determinou o início do domínio das soviéticas na ginástica, que se manteve durante 40 anos. Platinin ganhou 6 medalhas, 4 das quais de ouro. Estas vitórias contribuíram para que a União Soviética se impusesse sobre os Estados Unidos, no quadro de medalhas, por uma grande margem, 98 contra 74. Latinin foi a primeira ginasta a conseguir o estatuto de celebridade internacional, graças à sua performance olímpica, em 1956. A sua série de vitórias continuou a um ritmo impressionante. Ela ganhou todos os eventos da competição individual nos Europeus de Ginástica de Bucarest, em 1957, e um ano depois, nos Mundiais de Moscou, ganhou 4 dos 5 eventos individuais e a prova por equipas. Em 1958, Latinin competiu e venceu, grávida de 5 meses, ocultando a sua condição dos médicos da competição, porque de outro modo teria sido forçada a retirar-se. A filha Tânia nasceu em dezembro de 1958 e Latinin foi forçada a ficar de fora dos europeus de 1959. Nos Jogos Olímpicos de 1960, em Roma, teve um regresso triunfante, conquistando 6 medalhas, 3 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. Ela foi uma das estrelas incontestáveis desses jogos, juntamente com os norte-americanos Cassius Clay Jr. e Wilma Rudolph. Os soviéticos voltaram a dominar os jogos, ganhando um total de 103 medalhas contra apenas 71 dos norte-americanos. Latinin foi condecorada com alguns dos mais prestigiados prémios civis da ex-URSS, incluindo a Ordem do Lenin e a Medalha de Honra Soviética. Cada condecoração concedeu-lhe vantagens especiais, como um apartamento melhor e a possibilidade de comprar produtos de consumo difíceis de obter. Em troca, esperava-se que fosse uma voz entusiasta de apoio ao seu país, e ela cumpriu a sua obrigação sem hesitar. Em 1961, nos campeonatos da Europa, em Leipzig, ganhou 4 medalhas, 2 de ouro e 2 de prata. No ano seguinte, nos campeonatos do mundo, em Praga, conquistou 6 medalhas, 3 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. É uma das 4 ginastas que ganhou 4 títulos mundiais consecutivos, juntamente com as russas Liudmila Turisdcheva e Svetlana Korkina e a norte-americana Shannon Miller. Em 1964, participou nas suas últimas Olimpíadas, em Tóquio, conquistando 6 medalhas, 2 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. Nos campeonatos da Europa de 1965, em Sófia, Latinina venceu 5 medalhas, 4 de prata e 1 de bronze. Retirou-se oficialmente da competição, em 1966, após os campeonatos do mundo, tendo terminado no 11º lugar. No mesmo ano, tornou-se treinadora da equipa nacional da ex-URSS. Após 1977, Latinina tornou-se treinadora de uma equipa de elite de Moscúvo e foi nomeada diretora de ginástica para os Jogos Olímpicos de 1980. Em 1989, recebeu a Ordem Olímpica de Prata. Em 1998, entrou para o Passeio da Fama da Ginástica Internacional. A Cruzinha em Mila Mundo Sig justamente tenho visto antes como seu maior resultado. Em efetivo-se금 e até uma costsena universitária para o Passei de M嘿, power da Mon sol de lingerie. O que é isso?